Então, essa é a Academia de Instrutores. Ela vai ter cinco grandes áreas. Essa primeira área é a área de formação de instrutores. Instrutor de SBV. Primeiros socorros. Controle de hemorragia. A área 2 é a área de ensino. Aqui a ideia é disponibilizar para você conteúdos para você se comunicar melhor. Oratória, como criar uma palestra, como criar um evento antes, durante e depois de uma palestra, o que é que você faz. Vídeos, lives, mentorias no Zoom, como criar PowerPoint, etc. Na área 3, reconhecimento e remuneração. Onde você como instrutor vai ser recompensado pelo seu trabalho e o produto que você está entregando vai gerar um grande valor para o seu cliente. Aí a magia acontece. Na área 4, o mindset empreendedor. Ele trabalha a motivação, ele trabalha a produtividade, ele trabalha a resiliência, a persistência. A última área que nós temos é a área de gestão. Para que você possa se organizar verdadeiramente como um profissional. Como um microempreendedor. E quando você passa de um faturamento de 80 mil reais por ano, você pode virar uma microempresa. Além disso, nós teremos também encontros de mentoria no Zoom, ao vivo. Para discutirmos a sua experiência, o seu caminhar em direção à profissionalização. A ideia da Academia de Estrutores é tudo isso.